Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho, mano, tamo com o nosso voiajão aqui, véi. Vou entrar na favela, não quero nem saber que voiajão, mano, todo mundo tem carro aí, cara, eu vou ficar lá na sua de moto, mano. Agora eu quero saber se esse troço passa aqui, véi. Vocês tão vindo um cachorro de fundo aí, mano, esse troço não para de latir, que é o papel dele, né, mano? Cachorro late, né, mano? O bicho tá tenso, véi. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, já se inscreve no canal, vou tentar chegar a 300 mil seguidores aí. Tá cheio de carrinho aí, mano, os carros são todos top, véi, ó. Vou passar por cima se ficar na reta, véi, vou passar por cima, mano. Vai, trouxa do caralho. Boa. Será? Eu sou idiota, caralho. Tá parado na frente aí, tá achando que é o guarda-costas, a guarda da parada, irmão? Vem pra cá, divo, caralho, carrão. Ah, os caras tão querendo roubar aquela casa hoje, mano. Eu acho que a gente vai roubar aquela casa hoje, tio. É hoje que o bicho vai pegar aqui, mano. Vai ver a voiazinha encostando aqui, cheguei. O voiazinha é outro nível, né, tio? É outro nível, né, irmão? Isso aí que é carro, cara, ligado, véi? Isso aí que é carro aí, ó. O que que é? Porra, mano. Os caras não te viam, né? Que ferrai, véi. Não, não, não. Se o cara não te viam, tá te viam, mano. Não, ninguém me viam, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapidão. Vai fazer o que com a robozona? Vai ser fechadão no preto. Pô, é pra dar fuga. Ah, sim, calma. Vai fazer uma fuga. Se passar na frente, vai ser atropelado, tru. Os caras aqui na frente tá parado aqui paradão, mano. As ideias. Aí. Pera aí, mano. Censa aí, rapidão. Não é essa. Porra, vai ficar na frente como um trouxa, cara. O cara falou oi? Um oi. A polícia tá rodando toda hora ali, ela quase me abordou, véi. Pois é, véi. Os trouxos não podem ver um carro, mano. Mano, véi, até o momento, tipo, estava de boa, véi. Nem estava vindo aqui. A favela tá movimentada pra caramba hoje. Muito, véi. Tá vendendo bastante, tá vendendo bastante? Pô, tá doido. O importante é isso. Tá sabendo disso aqui? Deixa eu ver, não. Tô sabendo de nada, mano. Não vou passar por você não, Zé Merck. Dá um clique aí. Hum. Não sei de nada. Não vai aparecer pra você aí. Ô, louco. É, é, é. Nasceu, nasceu a mandioca? Nasceu, irmão. O pessoal tá colhendo. Boa, boa. Tá vendendo mandioca frita no bar, irmão. Agora sim, caralho. É, não é. Porra, a favela mandioca não vai ter mandioca nenhuma. É. É, fica numa draminha ali perto. Eles estão plantando, irmão. Mas tá nascendo é muito, irmão. Pode crer. Caralho, que deslixada que eu dei. Vai, vai, vai lá, pega lá, pega lá. Deixa eu correr, deixa eu correr. Vai, 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 vai. Tá de boa, tá de boa. Vamos voltar pra favela lá. Vamos organizar. A gente vai invadir a casinha lá, tá ligado? Ó, os trouxão, ó, os trouxão, os trouxão ali. Os trouxão. Dá nem graça, tá ligado? Ó, o cara dando fogo na polícia. Ó, ó. Ó, os caras, os caras, os caras, os caras. Ó, ó, ó. Disputa, disputa. Ó, ó, disputa, disputa. Ó, disputa. Ó, disputa. Vai, mano, vai, mano. Vai. Se não é pra abrir, eu vou ganhar, vou ganhar. Vou ganhar isso aqui, com certeza, ó. Aí, a polícia. Vai lá, vai. Vai, seus trouxas. Vai. A polícia pareceu só todo mundo, velho. Ué, não foi, não? Eu não, rapaz. Você tava no racha aí, mano? Eu não, rapaz. Você acha que eu não vi, não, é? Ó, aí, eu chamo lá, a polícia. A polícia foi atrás do cara, lá, 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 lá. Encostou, já era. Você viu, né? Não, rapaz. Aí, aí, tem que ficar esperto aí, mano. Esse cara é foda, tio. Vai ficar esperto aí. Olha isso, mano. Que isso, filha da mãe? O que que esse cara fez com o meu carro, velho? Ah, não. Vai ficar assim, não, tio. Esse cara vai pagar, mano. Esse cara vai pagar meu carro, mano. Ah, vai pagar o caralho que ele vai pagar essa porra, mano. Eu tô na foda. Calma aí, calma aí, que deu problema aqui. A polícia do nada, mano. Meteu o... Quebrou o carro de todo mundo que tava parado aqui, velho. Indo atrás do cara de carro? Olha as ideias. Hum, por causa do caralho, tiozão. Caralho, eu quero que ele vai pagar, mano. Caralho, acho que vai estar esses trouxas, tio. Eles vão ter que pagar, irmão. Seu motor aí, seu motor tá falhando aí, ó. Aí, ó. Seu motor tá falhando, cê tá vendo? Tô vendo, rapaz. É, aí, ó. Eu vou fechar até a rua aqui. Olha lá, eles lá, eles lá. Olha lá, eles lá na frente, lá. É a casa do caráter, joão. E aí, doutor? E aí, doutor? Opa. Destruiu o meu carro ali, velho. Você bateu no meu carro, quebrou aquele outro lá na frente. Então. Na minha mente aqui, não tinha batidão, mas... Bateu o que ele. Que isso, você destruiu o meu carro, velho. Olha lá, o outro lá na frente tá com o motor pifado. Então, bateu em tudo. Se eu mandar tirar a porta aqui do meu carro, e do seu, você vai vir pelo menos oportunidade. Ah, doutor, mas aí que tá. Você quebrou o carro de um monte de gente ali, doutor. Você que passou por cima, velho. Cuidado aí, pô. Aí vai ficar no prejuízo agora, pô. Ah, mas a minha mente, a mente de todo mundo, é uma mente diferente, né, doutor? Mas aí que tá, velho. Pois manda de uma porta do seu carro e caminha pelo meu e mesmo com a irresponsabilidade do seu carro. E aí, como é que tá? É, mas aí que tá, doutor. Todo mundo tá vendo que tá quebrado ali, né, doutor? Nossa, o carro parado é uma na frente lá, ó. Pode conversar com o cara lá. Pô, mano, essa cara porca sua, pô. Quebrou a porra do carro e tá metendo no louco. Tio, sim, ó o cara lá na frente lá, do carro azul lá. Tá do caralho, tiozão. Você vai pagar meu carro, tio. Vai lá. Aproveita que tem mecânica ali já e já vai pagar meu carro, tiozão. O cara nem sabe, mano. É trouxa. Aí, o policial tá chegando aí. Ah, não, tranquilo, pai. Tranquilo, é. Isso aí acontece mesmo. É, só problema. Opa, tudo bom, rapaz? Esse estrago aí foi a VTR que causou? Foi, foi, mas... Então, ó. Deixa eu falar aqui. Eu tô realmente vendo que o seu carro realmente ficou danificado. Agora, o cidadão aqui, ele falou que o carro dele tá dando no que ficava. Sim, você bateu primeiro no meu, depois no dele. Deixa eu falar, deixa eu falar. Ah, vai tomar uma sua cara, seu trouxa do caralho. Eu falei assim, se você tivesse como mandar foto pra mim, que na minha mente aqui, o seu carro tá ok. Já o do senhor aqui, do doutor, aqui, tô vendo realmente que danificou, então eu arco com essa responsabilidade. Não, você vai arcar com todas aí, doutor. Você bateu lá também, mano. Então, como é que o seu carro tá? É só você perguntar ele, ele tava do meu lado. Ele viu batendo no meu carro também. Já calma, já calma. Resolve a branca aí. Não, pô, parece que é trouxa, mano. Vai pagar, tiozão. Vai pagar essa pô aí, mano. Fica me parando toda hora agora. Vai pagar tudo ali, tiozão. Não, não consigo visualizar estrago nenhum no carro dele. Ele não bateu no meu carro também, doutor? Não, ele bateu bem mais rápido. Bateu nele primeiro e depois ele veio pra cima de mim. Caraca. Os perigos estão assim. Então, o senhor queria conversar também. Outro carro lá, outro carro lá, dois irmãos. Então, aquele outro carro, ó. Ele apontou uma arma pra mim, tá? Oxi. É igual esse aqui cinza, né? Exatamente, igual esse aqui. É, ele tava fazendo racha aí, ó. Não sei não. Ele apontou uma pistola pra mim. E ele tá com uma máscara aí, que vai salvar aí, que é seguir... Ah, ele lá, ele lá, ele lá, ele lá, ele lá, tá ali, ó. Tá ali. Ele apontou uma pistola pra mim, senhor. Olha lá, mano. Aquele carro lá, o doutor vai pagar lá. Doutor não, o policial. O que é que eu tinha aqui? Ah, o policial aí não sabe dirigir, pô. O que é que ele tá no exame? Tô indo pra ele já. Só o cara que você tá no carro aqui. Ah, a traseira, né? É. Vai querer reparar? É, o policial vai pagar, pô. Vou reparar aí. Não, eles estão ali. Se eu for atrás do carro, já vai voltar, tá doido? Não, pode deixar que eu pago uma aí. Pago um preço aqui, né? Certo aí, certo aí, doutor. Olha lá, eles lá atrás dos caras, olha lá, lá, lá. Mano, não vai pegar nunca esse carro, pô. Vai nunca pegar esse carro. Não vai. Aí quando ele tem que bater no carro, ele não bate, tá ligado? É. Certo aí, certo aí, mecânico. Certo aí, tem que colocar pra cima, mano. Olha aí, olha aí, os caras dando fogão, olha lá. Não pega nunca, mano. Eles estão brincando, velho. É, estão brincando, pô. Meu Deus, mano. Que que é isso? Cadê, mecânico? Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Tá, tá ligado no Bugatti. Pega 520, a minha pega. Tá, tô. 520? 520, pô. Ah, então não é lerdo esse carro aí, velho. Ô, louco, nem o robozão não pega. Pô, a minha pega 612, esse aqui. 600 km? 600 km por hora, esse voyagem, velho. Não, 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 não. Mano, vamos bater o X1, pô. Quem perder, perde o carro. Não, não, não. Ué, 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 ué. Vambora, mano. Hã? Você tá falando, mano? Amigo, vai ficar 1500, tá? Aí, aí, meio que é, mano. Eu deixava no policial, que ele é trouxa, mano. Mas você vai aí, aí. Pra mim, depois eu converso pro PM. Não, não, não. O cara aí, ele falou aí, ó. Diz ele que é amigo do PM, esse aí. Clona, eu tô pra cá. Ó, você vai fugir se pagar pro mecanho? É, o cara aí, pô. Você é burro? Porém, eu vou pagar o meu e o dele. Caralho, mecanho com trouxa do cara. Vou pagar é porra nenhuma, mano. Vambora, agora eu vou embora. Tô indo pra aí. Mano, tem que fazer agora, que tem uns caras brincando com a polícia aqui na praça, velho. Os caras tá de bugate, mano. Tá ligado, dando fuga de ré na polícia. Vão as ideias? É bom que ainda mais tempo, que a gente pegou o refém. Que bochão, legal. Vambora, gás, vambora, vambora. Vou dar um corte aqui e já volto com vocês, mano. Cara, já começou naquele estilo quente, mano. O cara tentou chutar meu carro. Olha as ideias. Eu vou cair! Caralho, cara do caralho, tiozão. Tá achando que é quem, meu irmão? Deixa eu chutar meu carro aqui de novo. Se eu sair desse carro aqui, você vai morrer, irmão. Eu vou cair! Porra! Tá batendo no carro aí, mano. Tá metendo no louco, caralho. Caralho, as ideias do cara, mano. Vai tendo no meu carro, velho. Toma logo. Vai tomar ali um retão, velho. Vai tomar um retão. Meu carro tá sem gasolina, velho. Preciso nem saber o que aconteceu, não. Você chutou o carro desse, tá errado. E aí, irmão? Tem que ouvir a vida com menor aí. Não sei. O que esse idiota tá chutando no meu carro aí? Você tá chutando o carro dele, mano. Tá chutando o meu carro aí, irmão? Não, porra, o cara passou ali derrubando a moto lá do cara. Eu derrubei sua moto? Você é doido? Derrubou. Tem aqui gravado, porra. Tem gravado? Você tá gravando? Já é pra passar essa porra aí, vai. Pra passar essa porra. Tira daqui, já vai embora. Aí não, mano. Vai passar, vai passar. Tá gravando, vai passar. Tá achando que é emissora essa porra aqui? Já era, já era. Não é isso que a gente tá olhando. É vapai. Aqui tem ninguém olhando, não. Tá de boa. Tá falando aqui que é só no contigo, né? Comigo? Fala aí, mano. Não quero falar com ninguém, não. Pode passar. É vapai, não quer conversar, não. Sem condição. Tira o corpo dele daí. Vai tirar, tira daí. No matão aqui da direita. Lá dentro, leva lá dentro, pelo buraquinho. Ele passa ali, vai lá dentro. Tá metendo louco, porra. Mete no meu carro. Mete louco, atropelei a moto. E ainda fala que tá gravando as ideias. Todo errado, velho. Bicho idiota, mano. Lógico, nunca faço isso na vida real. Isso é só um game, tá ligado, velho? Só um videogame, mostrando um pouquinho da vida real, da realidade do suiteiro, tá ligado, mano? Caralho. Que que é? Caralho, tanto carro pra ele chutar, ele deu uma bicuda no meu carro, mano. Caralho, não encheu, velho. Que queira que você derrubou a moto dele, mano. Não, eu derrubei porra nenhuma. Nem vi a moto dele, mano. Sem antes da moto dele. Vamos planejar aqui o bagulho. Cadê, cadê, cadê? Como é que a gente vai fazer tudo no de Papai Noel? Aham. Feliz Natal. Que que é isso? Porra, Natal já, mano? Pô, é Natal, porra. Tá faltando o que? Três dias, quatro dias? Porra aí, porra aí. Dois dias, um dia, dez. Dois dias, um dia. Falta quatro semanas, eu acho. Vai, mano. Então, vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Vamos levar um cara pra lá pra garantir a nossa fuga, entendeu? Entendi, entendi. A gente rouba e pega um cara só pra fuga, né? E só um, só um. Só pra ser rápido, bagulho. Entendi, entendi. E aqui embaixo? Tô pensando nessa daqui mesmo. Não, não. Na casa, porra. Na casa, mano. Na casa? Na casa, porra, olha aí, ali tem caminho pra você ir pra... Ah, ali tem vários lugares pra poder vazar, tio. Ele pode vir comigo aqui. Vamos botar a roupa do Papai Noel ali, já vamos fazer essa parada. Tem que descer, tem que descer, pegar um refém e ficar em um lugar esperando já, velho. Isso, isso. Vamos ver, vamos ali rapidinho de fora. Vamos botar a roupa do Papai Noel, a gente já sai aqui sem nada. Vamos dar só uma olhadinha. Ah, mas aí é foda, chamar atenção pra cá, né? Vai que a polícia veio já com a roupa do Papai Noel, velho. Que que é? Sabe se o chefe tá aí. Muitas vezes quando os caras chegam assim, os caras até nem voltam mais, mano. É, tem que dar o papo logo antes de dar merda, entendeu? É, eu queria ver se tem vaga aí. Vaga de quê? Pra colher umas mandioca. Ah, o quê? Vaga aí pra colher umas mandioca. Não existe vaga pra isso não, irmão. Você tem que saber pegar na mandioca, você sabe pegar? É, dependendo. Vai, dependendo do quê, mano? Não é isso que você tá querendo, cara? Mandioca? É, sei, pô, sei. Seu objetivo aqui é pegar mandioca? É, exatamente. Então pronto, caralho. Tem que saber se sabe pegar, mano. E pra quê que você quer pegar mandioca? Pra o quê? Eu faço plantação. Aí, tava falando com o cara ali, antes que ele... Que ele era daqui, ele falou que plantava, hein. Ah, entendi. Então ele planta, então. Hum, interessante, irmão. Eu vou pensar nesse caso aí, mano. Mas na verdade não precisa... Não, vai no momento. Tomando essa cara a porra. Demorou, demorou. Ah, cala a boca, seu trouxa do caralho. E você aí, irmão? Tá tranquilo aí? Tranquilo, tô curtindo bem aqui, irmão. Boa, boa. Isso aí é importante. Ah, porra. Que negócio de calçada chata, mano. Pô, irmão. Pulei, pulei, mano. É melhor. Aí, opa. Boa noite. Boa noite. A nova cozinheira aí? Eu sou auxiliar de cozinha nova. Ah, sim. Entendi. Foi contratada recentemente? Não tinha visto antes? Uhum. Fui contratada, acho que ontem. Antes de ontem. Entendi, entendi. Como é que tá aí o alimento aí? Tô com uma fome aí, hein? Opa, a gente lançou um novo prato que tá saindo bastante, que é mandioca frita. O senhor gostaria de provar? Ah, lógico. Tem que ter, né? Nome da favelinha aí. Agora quero provar essa mandioca aí. Tá uma delícia, modéstia à parte, tá? Será que? O senhor gostaria de plantas. Ah, eu gosto bastante de mandioca. Me dá umas cinco mandioca aí. Cinco? É, cinco. Um dia que eu vou ali pegar o que ele tá fazendo. Tranquilo, tranquilo. Cinco poçãozinhas que tem uns pessoal pra comer ali também. Perfeito. Vou esperar, vou esperar. Eu vou pagar, mano. Deixa eu ver se tem dinheiro na mão aqui. Eu vou pagar, velho. Porque fazer negócio de graça é foda, mano. Não vou pagar, não. Não vou pagar, não. Não tem dinheiro, não, velho. A moça ali tá atendendo, mano. Cinco mandioca. E aí, já comeram alguma coisa? Já comprar alguma coisa aí, mano? Já. Ah, tem que comprar, mano. Pra ficar sentado aí pra não comprar nada é osso, né, mano? É alugando a parada aí, né? Eu acredito que é mais espaguete, mano. Tá ligado, tô ligado. Tem que fazer o movimento girar, tá ligado? Se não girar, não é possível. Quer um presente, irmão? Papai Noel aqui. Aí eu fiz os presentes, mano. Vou te dar uma mandioca. Vocês dois aí, quer não? Uma mandioca? Rapaz, é frita, mano. Ah, depende, mano. Você pode pegar ela frita, dura. Quanto faz, mano. Acabei de comer pra cheirão, velho. Pô, cara, então. Pode crer, pode crer, mano. É nóis. Eu pago até para isso, se quiser. Deixa eu ficar pronto ali que eu quero pegar as mandioca ali, velho. Quer dizer, vocês entenderam, né, mano? Não é de louco aí não, caralho, seus trouxos. Já tá pronto? Já. Ah, aí sim. É eficiente. E quanto é que ficou isso aí? Mil. Mil? Caralho, gostei. Tá bom, tá cobrando assim e vai ter um bom retorno. Deixa eu botar ali no caixa ali, ó. Caralho, velho. Mil conto, mano. Cara, acho que é R$ 55,00, velho. Aqui, moço. Mas tem de aqui. No caixa, no caixa. É, porque é muitas horas de trabalho. Entendi. Aí, milzão, né? Isso. Não passa a conta aí pra transferir o dinheiro aí, porque... É 820. Tá, só um segundo. Só conta da Ilha Skyman lá, hein, moço. Aí, ó. Vê se chegou aí. Chegou aí. Obrigado. Valeu, valeu. Continue cobrando assim. Tem que cobrar até mais, hein, esses caras aí, ó. Fica sentado aí pra cobrar o aluguel deles aí também, ó. Caramba. Pode deixar, pode deixar. Tá doido. Tá tomando vento de graça aí, velho? Tá doido, mano? Tem que pagar pelo vento também, tchau. Caramba. Vai ficar igual um palhaço parado ali, velho. Caralho, mil conto, cinco mandioca, velho. Tá porra, mano. Aí, mas agora eu acho que a gente vai ficar rico nessa favela, hein, velho. Comprei cinco mandioca ali por mil conto, velho. Não dá porra, velho. Mil conto, mano. Aí dinheiro vai vir agora, velho. Você vai ver. Vocês querem mandioca aí? Quer mandioca? Aproveita pra ver se é gostoso ou não. É o dragão, mano. Cadê? Cadê? Toma aqui, mandioca, Reninha. Deixa eu ver se é barro. Pô, tá com três polícia aí. Aí, aí, ó. Mandioca frita, porra. Não sei porquê, mas eu também tenho uma mandioca aqui, normal. Oxi. É salgadinho? É, pô. Salgadinho de mandioca, caralho. Aí, ó. Caralho, você comendo entra a máscara, mano. Caralho, vocês são... São bichão, velho. Aqui, a máscara tem um buraquinho aqui. Ah, entendi, entendi, entendi. Tem que dar pra respirar, já tá com a bola. Caralho, tiozão. Aí, mano, mandioquinha. Mandioquinha frita, velho. Agora tem, filho. Agora a gente pode meter desculpa da mandioca, mano. Calma, eu já dou um corte aqui, mano. A gente ia fazer a casa lá, só que alguém fez, velho. Aí tem que esperar um tempo, mano. Eu não sei o que a gente ia fazer. Calma, eu vou dar um corte de avó, velho. Ah, mas agora, agora eu quero ir pra rua pegar os caras aí, mano. Tem que roubar eles pra poder dar presente pra outras pessoas, velho. Ah, então pode ser. Calma, é, calma naquele negócio, sei lá, é. Deve ser isso aí mesmo que você falou. É, aquele negócio que eu tô pensando. É isso aí mesmo, isso aí mesmo. Vamos organizar ali. Calma aí, cadê? Tem um trouxa lá embaixo apitando lá, ó. Chega aqui, chega aqui. Que que é? Tá pegando mandioca aí? Não, tá de boa, pô. Sem trabalho de vocês, caralho. Continua pegando aí. Isso, passa na frente da moto. Isso. Tamo aqui. Tamo aqui o quê? Oxe, pega a mandioca e entrega lá. Vende ali dentro, caralho. Nossa, mano, dá pra pegar a mandioca aqui, velho. Caralho, vamos pegar a mandioca aqui. Tem que pegar a mandioca aqui, velho. Pega e vende ali, pessoal, ali do boi, ó. Caralho, eu tô com comida, mano. Vou colocar só a mandioca na boca. Ih, mano, vocês tão tudo agarrando a mandioca aí, velho. Cadê, cadê, ó. Se tirar a mandioca errada aí, você vai ver, hein, mano. Mandioca é bom. Tem que tirar a mandioca e entrega aí pra poder vender, ó. É, pô. Ah, mano, o de preto aí ele curte, tá ligado? Mas ninguém é nada contra, mano. Ninguém é contra não, mas só é a favor, tá ligado? Não, não, não. Pode ser que tá chuva, mano. Já terá que ser mandioca aqui, velho. Caralho, olha só, mano. Os caras pegam a mandioca, velho. Vai pegar a mandioca, velho. Vai pegar a mandioca, coloca a mão, olha lá, olha lá. Ih, que sério, velho, que sério. Vai, vai, pega, tem que pegar, tiozão. Tem que pegar, velho. Tem que pegar, velho. Tem que pegar, velho. Não, a parada é pegar a mandioca e vender pra eles aqui, mano. Tom, pega a minha mandioca aí, pega aí, toma aí. Depois de sequência aí, mano. Pegou, 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 ele pegou. Não, é, eu te passei, pô. Pegou na minha mandioca aí, tá de boa, velho. Caralho, deixa os caras pegarem a mandioca aí, mano. A gente vai pra rua, cara. A gente vai roubar de Papai Noel, mano. Quero que se dane. Olha os últimos vídeos do ano aí. Vamos fazer umas paradinhas mais engraçadas aí, velho. Vou embora, velho. Ó, o objetivo. Roubar. Que a gente tem que dar presente de Papai Noel aqui, caralho. Tem que roubar dos caras. Pra depois dar o presente. E tentar pegar um carro, velho. Porque fiquei sabendo aí que dá pra agora... A gente desmancha o carro também, tá ligado? Como é que é? É nós que desmanchamos os carros também. Não depende mais do cara, não. Então fica esperto aí, ó. Vamos sair aí. Vamos ver, vamos ver se a gente acha alguém na reta aí. Se ver polícia, é fuga. Ó, vou te falar já, mano. Você vai ser pego, você sabe, né? Eu? É. Eu tô enferrujado em fuga, mano. Ah, mano. Se pegar não vai ser privilhado, não dá nada, né? Não dá nada, não. Já falo que você me ameaçou já. Tá de boa, velho. No final dos casos, eu falo que é o seguinte. Eu botei arma na tua posta aqui, mano. Você conhece teu Papai Noel. Pode crer, pode crer, mano. Você é um formigão malvado, né, mano? Meu Deus do céu, mano. Já começou bem as rendas aí, velho. Já quebrou a moto, já era. Vai todo mundo ser preso agora, quer ver? Minha mãe do céu, velho. Caralho. Tá quebrou a moto, a gente, que você tá... Tá tranquilo. Tá tranquilo. É o caralho que essa moto tá tranquila, velho. Caralho, não tem certeza que vai te falar, velho. Ó, então é o seguinte. Vamos combinar a história, hein, mano. Formigão malvado, você vai se trapar o Papai Noel. É, por aí, por aí. Você não tinha presente, eu não sequestrei. Por causa dela. Cadê, cadê, cadê? Tá tudo junto, quer estar separado. Tô, eu tô aqui no cinema. Oxi, vocês viraram aí, caralho. Tá junto, pô. Vamos lá, foi do banho lá, até não tem cara lá. E o hospital, o hospital tem uns caras que deixam a carro aberta, vixi. Por aqui é foda, cheio de polícia nessa área aqui, velho. É, sabe, que moeda, né? Nossa, mano, a deira na linha já tá dando já, fi. Pra dar fuga, eu tô quebrado, fi. Pra dar fuga. É, eu sou braboiraço, já, eu já falo logo. Ó, tem carro... Ó, os trouxão aí, ó. Os trouxão na rua querendo roubar. Aqui, aqui, na frente do hospital. Tá um vôleiro trouxa lá, mano. Ó, o carro de velas furioso. Tem um cara que vai sair ali agora, lá, lá, lá. Ih, acho que esse cara tava lá na favela, né? Cabelo branco aí, tava lá, tava lá. Deixa quieto, ele tava lá. Ó, o Gabriel. Polícia, polícia. Eita, porra. A polícia, a polícia, mano. Deu ruim, deu ruim. Tá, porra, 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 porra. É só ela tiver quatro motores pra pegar a nós, mano. Meu Deus, logo de cara, velho. Caralho, mano, foi aquela Bugatti, mano. Foi a Bugatti, velho. É, foi a Bugatti. Será que ela tava atrás da Bugatti? Tava atrás da Bugatti, aí viu um monte de moto e ficou doida, mano. Vamos se regrupar em algum lugar. Caralho, mano. Tá fácil, vi ela tudo ali, mano. É ruim que pega, gente. Eles podem tentar, mas não vai, não. Eles tão atrás daquela Bugatti já tem um ano já, mano. Na moral, aquela Bugatti tá metendo louco neles já, velho. É, procurada. Então, mano, ela pode pegar a Bugatti também, velho. E eu acho que a gente consegue pegar aquela Bugatti, dar um tiro no pneu pra ela rodar, tá ligado? Vamos atrás dessa Bugatti, mano? Vamos pegar ela? Bora. Bora, bora. Vai em direção à praia, direção à praia. Vai, vai, que ela foi pra lá. Vambora, vambora. Vamos pegar essa Bugatti do caralho, velho. Vamos, vamos, vamos. Vamos ajudar a polícia, porra. Papai Noel, caralho. Bondade algum dia. Vambora. Vai, 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 vai. Lógico que a gente vai ajudar, a gente vai pegar o carro e vai vender, né, velho. Vai roubar tudo do carro. A Bugatti ali anda, hein, mano. Ela vai nem chegar perto. Não, mas aí que tá, mano. Viu a Bugatti, ia dar o tiro no pneu, mano. Senão ela vai correr, você sabe, velho. Já é. Não dá, não dá. Não tem como reagir, velho. Bora, vambora. Alguém tá mandando uma mensagem, mano. Pera que se dane. A gente já pegou uma reta pra nós, cara. Será? Aí ferrou, mano. Esse troço já deve estar aqui dando a volta em nós já, velho. Olha ali, tem carro de Berlim. Onde? Tem carro de Berlim. Ah, é um... Ah, mas aqui é o nosso carro. Aqui é Bahamas, né? Olha os caras aí, deixa aí. Caralho, o cara atropelou vocês, velho. Caralho, velho. Ih, acho que esse cara é policial. Fica esperto, hein, mano. Tem pinta, hein. Tá grave o quê, mano? Levanta isso aí, vocês não seriam presos, ô bandi burro. Você tá ligando pra polícia, né? Meu Deus. Cara, dá uma pergunta aqui que eu vou embora. Dá uma pergunta que eu vou embora. Que isso, velho? Esse cara aí acho que é policial, hein. Fica esperto, hein. Tem cara, tá ligado, velho? E aí, mano? Chutando o cara aí, velho. Porra, caralho. Meteu no louco, tio. O cara atropessou, você viu, velho? Tem coisa aí, mas... Vocês estão muito ruins, você tem que ir pro hospital? Vou pegar um curativo aqui. Vai, velho. Vai, a gente não vai ficar parado não. Cuidado aí, filho. Ele ficou com o litro, tá ligado que vai dar... Ele vai passar o rádio pro caralho. A cara do caralho, derrubou o cara, tu. Ele vai comprar a bandagem. Aí eu falo isso aí do nada para esse tempo da polícia. Quer apostar o quê? Então, eu tô ouvindo sirene aqui, velho. Então, acho que tá aqui embaixo na mecânica, né? Aqui embaixo a mecânica? É, lá na frente, lá na frente. Por quê? O melhor a gente ver onde que ela tá do que ser surpreendido. É lá na frente, oficina. Cacete, aqui não tem como pegar, mano. Aqui é impossível. Se tiver polícia aqui, eu vou... Vai ser um dos únicos à vida, velho. Vai, tio, vai. Vai, tio, zumbão. Mão na cabeça logo, caralho. Vai, 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 vai. Para de andar, porra. Tá aqui, mano. Para de andar, caralho. Vai logo, vai logo, vai logo. Vai, vai. Rouba ele aí, porra. Rouba aí, ô hiena de grama de bicho burro. Vai pro cara, porra. Mas pegou? Pegou tudo? Ah, tinha nada, só tinha água. Que isso, mano? Meu Deus, mano. Que renda burra é essa, velho? Acho que é bugatinho na área, velho. Caralho. O bugatinho tá vindo pra cá? Caralho, acho que é bugatinho. O bugatinho tá na garagem. Tá na garagem. Tá na garagem. Tá na garagem. É agora, é agora, é agora. Pneu, 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 pneu. Pneu, pneu, rápido. Tiro, tiro. Vai lá, vai lá, vai lá. Boa, boa, boa. Calma, 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 calma. Furou, furou, furou. Ele tomou tiro. Atira, acerta ele. Acerta ele, tomou tiro, vai. Aonde que são? Não, na garagem, porra. Ele lá. De preto, ele tá de preto. Ele tá armado, ele tá armado. Tá protegendo? Já era, vai dar polícia pra caralho, velho. Vocês estavam perto e sumiram, porra. Aí quebrou nós, velho. Caralho, quebrou, quebrou, velho. Vai, agora vai, vai quebrou. Mas vem polícia pra caralho agora. Nossa, mano. E deixa ele se virar com a polícia, que a polícia tá querendo pegar ele mesmo, que se dane. Mas não. A polícia vai quebrar ele agora. Furamos o pneu e tudo. Porra, mas aí ele vai meter o louco e guardar aquele carro, mano. É, filha, ó. Ai, é foda. Eu acho que ele vai ficar pensando que a gente vai chegar lá nele, lá. Será? É, mas deve ser policial, mano. É, mas ele tava dando fuga da polícia, como é, policial, mano? Então, será que era ele mesmo que tava dando fuga? É, era aquele carro ali, eu lembro, porra. Eu tava na praça, eu vi ele dando fuga. Vocês roubaram a Scania mesmo? Caralho, onde que vai levar essa porra? Não, o caminhão dá dinheiro. O caminhão dá dinheiro, o caminhão dá dinheiro. Então, brincadeira, brincadeira. Calma aí, calma aí. Vamos levar lá pro lugar que desmancha. Você falou que você sabe onde que é, não é? Sim, sim, sim. Norte, norte. A gente vai pro norte, então. Vou desmanchar essa porra. Tá ligado o posto ali do norte, do norte. Antes de Paranês, lá direitinha, que tem uma conveniência lá. E a lanche de cabelo? Não, 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 não. Faz o seguinte, marca no mapa aí. Vambora, vambora, guys. Os caras roubaram a Scania, velho. Aqui deve dar dinheiro, velho. Tá ligado o sentido norte? Passou tudo, no lado direito tem um posto com a conveniência. Encontra lá. Ah, faz o vídeo. Marca aí, marca aí. Não, eu vou dar pro direita, tá? Não, eu vou dar pro direita, tá? Aqui tem mais pro polícia. Tá, tá. Você tá de moto, né? Tô, tô, vou tentar. Tá de boa, tá de boa. Cadê, cadê, cadê? Como é que a gente vai fazer? O... Onde que é o local que eu não faço nem ideia. Não, pera. É duas, quer pra ir? Vamos se encontrar. Cara, oito quilômetros, vambora. Cadê, cadê, cadê? A gente tá perto aqui do local, todos nós. Tá pegando, tá pegando, tá pegando. Tá, a gente vai dar uma entrada ali dentro, pra dar uma limpada, pra ver se já tem polícia, né? Esse cara é safado. Vou passar aqui. Porra, onde que tem coisa aqui? Puta, que pariu, véi. Que isso, mano? Porra, a pedra apareceu do nada, véi. Mano, o trem passando, aproveitar o barulho. Porra, que susto aquela moto ali, é nossa. É uma rena? É uma rena, rena. É delícia que é o fã. Pode crer, pode crer. Boa, 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 boa. Então, não é muito bom não ficar aqui, não. Se você der um tiro nisso aqui, explode tudo, você sabe? É, pior. Verdade, verdade. Deixa ali atrás ali da casa, né? Mano, não preocupou essa moto aqui agora, hein, mano. Tô pegando. Essa moto é boa, hein, mano. Vou querer caminhão. Então, mano. Essa moto. Repare, pode reparar aí. Chegando aí, caminhão? Chegando? Ninguém tá seguindo vocês não, né, caralho? Tô, 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 tô. Vai pelo... Pelo... Vem, 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 vem. Aí, guys, eu vou desmanchar esse caminhão, filho. Ainda bem que a gente viu esses caras, meu Deus. Sim, sim. Cadê, cadê? Eu já fiz Senai, já, tá ligado? Deixa eu desmanchar esse caminhão aí. Fiz Senai em 2.214. Cadê? Caralho, aquele trem lá, só tem uma vaga, um vagão, mano. Olha lá, olha lá. A gente tá dando sozinho, mano. Caralho, velho. É assim, mano. Tem alguma coisa aqui, não, né? Cadê, cadê? Mano, eu acho que essa porcaria entra aqui. Entra, entra, entra. Aí, calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, por um milímetro não entra. Caralho, sítio. Cuidado aí, eu tenho que dar soco, porra. Tá de boa, tá de boa. Tô aqui, tô aqui desmanchando aqui a parte de dentro aqui, que é mais importante, tá ligado? Só um segundinho aqui. Não, eu tenho que tirar, eu tenho que tirar aqui, calma aí. Eu vou tirar o rádio aqui também, as paradas, só um segundo, mano. Tirando aqui, batendo aqui pra lá. Batendo aí também, bate aí também pra tirar mais peça aí também. Vai, vai, vai. Tira tudo, tira capu, tira vidro, tira tudo. Se tu vai aproveitar, mano. Vai, 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 vai. Cuidado aí, caralho. Cuidado aí, porra. Cuidado aí, caralho. Você tá tirando a porta errada, porra. A porta tá errada aí, caralho. Os caras burros, mano. Calma, calma. Caralho, mano. Você é doido, tio. Calma, calma. Desmontando tudo. Pronto, pronto. Desmanchamos tudo. Deixa eu ver aqui. Tá, porra, 104 mil, velho. Caralho, mano. Vambora, vambora, vambora. Ganhando bateria, velho. 104 mil. Caralho, vai dar muito presente lá na favela. Vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. Vai, 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 vai. 104 mil, velho. Caminhão, doido. Aí roubou o que sabe, hein, mano. 104 mil caminhão, velho. Vou procurar só caminhão. Agora vou voltar. Mano, eu vou até passar pro lugar safe, velho. Passar até pro lugar safe, velho. Mano, tem um carro ali na frente, não tem não? Esse caminhão é caro pra caramba, não tem não, velho. Caralho, doido, 104 mil, mano. O cara desse caminhão vai ficar muito puto, cê tá ligado, né? O seguro de CD são uns 900 contas. Tá muito enrolado esse cara, velho. Caralho, doido. Aí eu vou voltar aqui em pé e que a mel é que fez essa roda rapidão. Que que é? Vai ter que dormir um pouco aqui pra você intervir. Tá, porra, mano. Dorme em casa, porra. Dorme na rodovia aí, porra. Caralho, doido, doido. Não vai dormir não, vai dormir não, tio. A gente tem que guardar esse dinheiro. 104 mil, irmão, né? Toda hora que ganha isso, não, fio. Bora, vou passar até por cima aqui, por tudo que... Tudo escondido, tio. Bora, galera, bora, bora. 104 mil, um caminhão, velho. Caralho, vou começar a roubar só caminhão, velho. Se bem que é o seguinte, mano. Uma vez que eu passei por aqui, falei, ah, aqui não vai ter polícia. Eu sou malandro, filho, por exemplo. Aqui? É, mano. Porra, aí, eu tava de boa, agora tô com medo já, velho. Não, mas já faz tempo já, velho. Cara, faz tempo. Essas polícia aí, não sei não. Vai que os caras tá aqui querendo matar alguém. Guarda florestal. Ué, que comunidade é aquela ali em cima, velho? Ué, eu achei uma comunidade aqui, velho. Uma favela aqui, mano. Na madeireira? É, na madeireira. Ô, louco. Que que é isso aqui? Alguém já veio aqui nessa favela? Voltei com aqui. Não, não tá vi aqui não, mano. Eu vou passar ali dentro, não. Vai que a gente perde 64 mil. Tá no túnel, não passa direto no túnel, velho. Ah, sei, sei. Caralho, que doido, mano. Não sabia dessa favela aqui, não, velho. Depois a gente vai dar uma olhada nessa favela. Não sabia dela, não, hein. Vamos vender um cara de cada porra. A gente tá indo aqui, mano. A gente tá quase chegando na favela. A gente vai ter essa grande aqui, não dá pra perder aqui, não. Mano, a gente vai ter que tirar essas roupinhas de Papai Noel, mano. É, tinha mesmo. Caralho, velho. Eu botei aqui debaixo do banco, aqui, velho. Algumas roupinhas, calma aí. Você botou ali, mano? Botei, 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 botei. Eu tô com a roupa por debaixo também, mano. Sim, sim, então. Eu peguei e peguei uma debaixo também, tá ligado? GG, mano. Peguei minha roupa aqui, já tô com a roupa. Tô chegando aí na favela, mano. Com 104 pau, velho. Se tiver polícia, quebrou, tia. Eu caí! Que isso, porra? Que isso, mano? Que isso? Essa moto tá com um problema, velho. Eu não pula... Eu não pula... Mano, eu te juro que essa moto tem alguma coisa dentro dela, velho. Vamos embora. Mano, eu não entendi. Essa moto tem viol... Olha isso, mano. Que porra é essa moto, velho? Pô, parece um touro, velho. Eu não sabia mesmo, mano. Essa moto parece um touro, velho. Tá de boa, hein, mano? Parece pra gás. Eu tô de boa, o problema é que essa moto parece um touro. Não tô entendendo. Oi, já tá chegando na favela. Cadê vocês, caralho? Eu já cheguei aqui, velho. E os outros dois, mano? Que não responde mais. Eu também não achei eles no caminho, não, velho. Hum, eu tô achando que já era, hein, os dois, hein. É, eu acho que já era os dois, hein. Agora vamos, agora. Tá de boa? Tem polícia não, né? Tem não, tem não. Tranquilão. Tá bom, 104 mil aí pra favela aí, fazer uma festinha, porra. Faz, mano. Dá um presente pro pessoal da favela. Exatamente, porra. Papai Noel foi atrás, porra. Papai Noel foi atrás e conseguiu dinheiro pra todo mundo. Olha esses trouxas aqui, né? Eles aqui? Não, 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 não. Claro que acho que não. Só tem um, só tem um. Meu Deus, mano. Quase que saiu minha roupa, minha cara ali na frente dos caras, tio. Tá louco, tiozão? Quase que saiu minha cara ali, velho. Pô, tinha umas mandioca aqui. Poderia fazer uma mandioquinha ali pra mim comer, hein, velho. Ficou na parada, tô na larica aqui, velho. Vou usar esse fogão. Eu nunca usei esse fogão, mano. Vou usar esse fogão. Calma aí, mano. E eu tenho uma geladeira, tá ligado? Aqui, a geladeirinha aqui. Deixa eu botar umas comidas aqui. Vou botar umas águas pra gelar aqui, pelo menos. Não, umas seis águinhas. Vou botar aqui pra gelar. Um energéticozinho eu vou tomar agora. Tá de boa. E eu tô com dinheiro aqui, mano. Tô louco, tá louco, tiozão? Vamos morar com 104 mil. Eu vou fazer uma festinha com essa parada aí de Natal. Tá ligado com esse dinheiro, mano. Tem que fazer, tem que fazer. Tem que agradar o pessoal do morro aí, mano. E aí, vocês acordaram? Onde vocês estão? Vocês estão na favela já. Estão no norte. Você vê que dormia um pouquinho aqui. Caramba, velho. Onde ficar lá, velho? Dormir no meio da fuga é foda, hein? Não tô mudando fuga, não. Hum, entendi. Ah, é. Vamos guardar aqui os 104 mango aqui, de boa. Vai lá, Ana. Aí. Querem fazer mais coisa? Calma aí. Dá, até dá. Calma aí. Só guardei aqui o dinheiro, os 104. Eu vou pegar o baradinho rapidinho ali. A gente já vê o que vai fazer. Calma aí, guys. Vamos pegar ali umas mandioca ali no chão? Que eu vou pegar e vou fritar ela, mano. Será que precisa de mais alguma coisa pra fazer a mandioca? Frita, velho. Deixa eu ver aqui. Eita, porra. Bateram no véio aqui, mano. Vou pegar as mandioca aqui no chão, aqui, ó. Vou pegar umas duas mandioquinhas. Ou três. Vou pegar três mandioquinhas. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui é a mandioca. Como é que é o negócio? Tá pegando minha mandioca assim, mano? Ah, eu peguei e te derrubou. Ó, qual é a parada aí, irmão? Os caras tão pegando minha mandioca aqui de graça? É isso mesmo? É isso mesmo o que tá acontecendo aqui na favela? É, eu não consigo. Os caras tão roubando minha mandioca aqui do nada, porra. Pegaram aí. Ué, ué, ué. Que parada é essa aí? Vocês tão pegando mandioca, irmão? Ah, pra comer, mas ninguém... Pra comer, tá metendo louco. Vai tomar bicuda, mano. Vocês vão comprar lá na parada ali. Isso aí não é pra vocês, não, caralho. É, mas a gente tem que ouvir, mano. Gostei. Se deitar no chão de novo, pegar a mandioca, vai tomar bicuda, hein? Eu vou avisar já. Pegamos um carro pra desmanchar ali, mano. E aí? É, o carro tá com ele. Qual que é o carro? É o Eclipse. Eclipse? Que Eclipse, mano? É um Eclipse. É, falei errado. Mas é parecido, tá ligado? Mas vamos lá ver o que acontece. É, chega a medir. Só pegar a mandioca aqui e já sabe, né? Quem foi que pulou a mandioca? Olha, se alguém pegar a mandioca aqui no chão, os cabelos aí, sem ser os caras ali do mercado, pode meter o louco, hein? Cobra mil reais por cada mandioca que tiver na mão dele. Tá metendo o louco, caralho? Aí meu bar vai falir, cara. É ruim. Não vai pegar minha mandioca, não. Caralho, esse carro aí vocês pegaram, mano? Não, aqui. Eita, mano. Tem mais um carro aqui, hein? Quer levar pra dar a cadeia dos manches? Tem um carrinho aqui. É um... Qual o nome desse carro? 350Z. 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 Você acha que vale dinheiro? É, foi esse carro aí que a gente roubou, né? Ué, o cara falou que foi ele? Não. Perguntando o que eles acharam parado, a gente deixou do lado de uma casinha. Onde que vocês acharam esse carro aqui? Ali, perto da monete, perto da monete aqui em cima. Perto da monete aqui em cima. Perto da monete aqui em cima? É, não. Não, não. Não são ali, mano. É, não é verdade não. É mesmo, é a mesma? Tem outro ali, velho. Era igualzinho esse daí. Esse aqui tem umas meia hora já, mano. Vê aí, vê aí, vê aí. Deixa ele se virar aí, tiozão. Eu vou ali fritar minha mandioca, mano. Vou fritar aqui minha mandioca aqui, ó. A gente vem aqui pra preparar. Cadê a mandioca? Mandioca, mandioca. Ah, preciso de comprar óleo, mano. Eu não tenho óleo. Pô, mano. Eu não vou lá embaixo, não. Vamos ver se alguém... Ó, alguém tem óleo aí, velho? Aê, caralho. Os caras foram lá e compram 50 óleos, mano. Meu Deus, como é que eu vou fazer com 50 óleos? Eu vou guardar isso aqui na geladeira também, velho. Vou botar 48 óleos aqui na geladeira. Vou ficar só com dois aqui. Duas mandioca. Tem umas paradinhas de afrita aqui. Eu vou guardar também aqui dentro aqui. Acho que nem dá, mano. Tem nem espaço, tá ligado? Muito óleo, velho. Esse trouxa trouxe. Cadê aqui, ó? Mandioquinha, ó. É uma mandioca e um olho. Vambora. Vamos fazer aqui. Ah, primeira vez usando aqui meu foguinho. Beleza. Semana do Natal aí. Já pegamos a grana pra poder utilizar, fazer a festa aí na favela, né? Aí, sexta-feira, provavelmente, vai ter um... Um amigo secreto aí, mano. Ah, na favela. Nossa, pior, velho. Um amigo secreto vai ter que comprar alguma coisa um pro outro, velho. Minha mãe do céu. Caralho, bicho. Parece que tá pegando fogo em tudo na casa, mano. Ah, tiozão. Tá fritando a mandioca aqui, velho. Cadê, cadê? Aê, mandioca. Mandioca. Caralho, você quer uma mandiocona, velho. Safe, safe, mano. Agora vamos experimentar, né? Vamos tirar a máscara aqui, de boa. Cadê a mandioca? Vamos comer uma aqui, ó. É que, tipo assim, a gente faz uns chips de mandioca, tá ligado? Você já viu daqueles chipsinho? Igual batata. Só que é feito de mandioca. Bichinha gostosa, ó. Hum... Hum... Delícia, delícia a mandioca, velho. Se você quiser provar minha mandioca, tá aqui na favela, demorou? Servidor. É ABCD Roleplay, mano. É só pesquisar no 5M que vocês vão olhar lá. Tem o Discord lá. Tudo certinho, demorou? Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E... Tchau, 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 tchau.